Bom, a gente assistiu esse DVD, recebeu um monte de dicas, de receitas, de chás, de cremes, de alimentos que são bons, que não são bons. Por onde que a gente começa, doutor? Assim, eu devo começar, então, assim, amanhã eu vou marchar o dia inteiro, né? Se eu for seguir todas as dicas. Como que eu devo agir? Olha, as pessoas imaginam que tem que sair de férias pra ficar... O primeiro minuto levantou, toma uma coisa, daqui 20 minutos tome outra, assim... Não, não, de maneira nenhuma. A naturopatia é algo muito inteligente, saudável. Deus colocou na natureza coisas maravilhosas e o homem termina deturpando, pesando as pessoas com fardos. Mas veja bem, você vai optar para o que está mais... a principal queixa que você tem. Então, eu tenho... minha principal queixa hoje é gastrite. Então, eu vou resolver primeiro o problema da gastrite. Não vou me sobrecarregar tomando... vou começar de manhã, no meio da manhã, no meio do dia. Não, eu vou procurar uma terapia que vai resolver a minha principal queixa. Se eu conseguir resolver esse problema, veja bem, você já tem a dieta, os alimentos você vai evitar. Isso já vai ajudar a resolver vários outros problemas. Você, resolvendo o problema da gastrite, já resolve o problema de gases, má digestão. Um punhado de coisas que você vai ver que quando terminar, já te ajudou em muitas outras coisas. A partir disso, você vai resolver... vai procurar fazer uma outra terapia. Mas não perca tempo em tentar fazer três, quatro terapias no mesmo dia. E tem um tempo mínimo que eu devo seguir uma terapia? Ou tem um padrão? Ou depende de caso a caso? Olha, mesmo sendo tratamento natural, o organismo pode saturar. Então, assim, um tempo básico, nós colocamos aí 90 dias. Então, nós colocamos de três a seis meses para doenças do aparelho circulatório. Mas você é o seu termômetro. Então, você vai fazer no mínimo três meses. Resolveu completamente? Não há necessidade de você continuar, né? Alguns casos, como, por exemplo, eu quero perder peso com saúde. Então, você vai até o tempo que você... o quanto você conseguiu perder. Bom, até aqui está tudo bem. Então, eu paro por aqui. Mas, não é ficar o ano todo usando, porque o organismo vai saturar. E quando você precisar para uma outra coisa, não vai fazer efeito. Então, use por três meses nessa terapia, porque até lá já resolveu. E aí, você parte para outra, assim por diante. E aí, você vai fazer efeito.